Música Já no coração em mal da dinamete Os problemas eu tô no modo avião Não vejo razão em nada que tu fala não Mas mesmo assim me enche de tesão Sacanagemzinha Eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas pra jota me adora Sacanagemzinha Eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas pra jota me adora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas pra jota me adora Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro O meu coração me odeia, mas pra jota me adora, 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 eu sei que tu gosta, bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia mas no ajota me adora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia mas no ajota me adora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua jota me adora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua jota me adora